As pontinhas, ó, vou estar bem pertinho da câmera, olha o estado das pontinhas, tá? Então vai ser um tratamento intensivo Oi gente, tudo bem? Meu nome é Valcia e Alimentos aqui do canal da Valcia e Alimentos Mas pode me chamar de Val porque a cada vídeo nós estamos criando mais, mais, mais intimidade E sim, vocês acompanharam no último vídeo que eu tirei as minhas tranças Agora eu tô assim com o meu cabelo natural Até que não ficou tão seco e tão ressecado quanto eu imaginava Mas eu ainda vou desembaraçar, ainda vou fazer as coisas todas que tenho que fazer E eu quero que vocês me acompanhem Porque nos próximos três dias eu quero salvar o meu cabelo do ressecado, né? Que afinal de contas eu fiquei dois meses de trancinha Foram dois meses que eu não tratei, que eu não hidratei meu cabelo E eu quero dar uma salvada pra ter os meus cachinhos de volta Mas assim, como ele tava trançado, parece que ele tá cacheadinho Mas na verdade não tá não, é porque ele tava trançadinho mesmo E passando a mão assim, as pontinhas, ó Vou botar bem pertinho da câmera, olha o estado das pontinhas Tá? Então vai ser um tratamento intensivo Agora que vocês vão acompanhar comigo Então bora lá, bora lá Bora salvar o cabelo em três dias Vem E é veda, meu povo, é veda É vídeo todos os dias do mês de agosto Todo dia vocês vêm na minha carinha aqui, ó Sua carinha preta aqui, ó, linda Beijo Gente, voltei com essa carinha de sono E de quem vai dormir Pra fazer o nosso primeiro tratamento O nosso primeiro tratamento vai ser a humectação noturna Eu acho, assim, que quem é encaixada de cabelo crespo Sabe o que é humectação, né? Que é um tratamento que a gente usa Ou óleos naturais ou o azeite O azeite que eu vou usar, gente Antes que vocês vejam aí nas fotos, nas coisas todas É um azeite bem pobrinho É um azeite, um dos mais baratinhos que eu encontrei mesmo Porque, francamente, tá? Não vem me criticar, não Se eu tiver dinheiro pra comprar um azeite de 30, 60 reais Eu tava lá no salão fazendo Um tratamento bacana, né? Mas eu vou usar ele E eu acho que vai dar bem certo É umectação Vamos lá, vamos explicar o que é umectação Pra quem não sabe É quando a gente faz essa hidratação com óleos Pra recuperar o brilho e a força do cabelo A gente faz à noite pra que ela dure mais tempo, né? A gente vai como se a gente estivesse repondo Esses minerais, essa força, esse brilho Que o cabelo perde durante o dia E o meu perdeu durante meses E por que que desses três dias Desses três tratamentos seguidos que eu vou fazer Eu vou fazer a humectação primeiro Eu vou fazer ela primeiro porque Tem que ser com o cabelo sujo, né, gente? Ele tá sujo porque ele não usei shampoo Eu não lavei Ele tá há praticamente dois meses sujo Então eu acho que Quando, na hora que eu colocar o óleo no cabelo Ele vai... O azeite no cabelo Ele vai... Sugar tudinho Ele vai sugar tudo E vai dar super certo Então eu vou dormir com o cabelo humectado, tá? E vamos lá Ah, eu tenho uma coisa pra falar sobre o meu cabelo Gente, olha Eu tô... A última vez que eu relaxei meu cabelo Foi antes do casamento da Laís e do Marcão Sabe aquele casamento que eu usei vestido amarelo? Que eu fui madrinha? Então se não sabe, volta aí que tem um vlog Eu tô bem de amarelão na capa do vídeo E assiste lá A última vez que eu fiz esse relaxamento Foi antes desse casamento Isso já faz... Isso já vai fazer três meses Já faz mais de três meses, né? E olha como que o meu cabelo tá É... A raiz não tá alta Não tá aquela coisa assim, sabe? Eu tô muito impressionada, gente Faz quase três meses e... E o meu cabelo tá se comportando super bem Não vou observar isso direitinho Quem sabe eu mudo algumas coisas no jeito de cuidar do meu cabelo e tal Mas bora lá pra humectação Agora eu vou dormir Gente, já lavei o cabelo, acordei Tô aqui com essa carinha mesmo Nem vocês sabem como é que é E agora é a hora do segundo tratamento Que é a hidratação de maionese Ele me bate, bate, feito maionese E pra que a maionese no cabelo? A maionese, gente, ela tem óleo e proteína E ajuda no condicionamento profundo do cabelo Além de dar brilho, né? E deixar ele bem suave Tudo que a gente quer, né? Então eu vou misturar a maionese com o creme De tratamento do Beleza Natural E vou colocar também uma daquelas ampolinhas Que vende por um real Nessas lojinhas de perfumaria Essa daqui, ó Vou misturar uma quantidade que você acha que dê pro seu cabelo Gente, é muito importante Desses produtos, o azeite, a maionese Não colocar mais dele Ontem Eu fiquei um pouco até enjoada com o cheiro do azeite Então tenta equilibrar um pouco, tá? É assim, é assim A gente vai fazendo e vai aprendendo, né? Não coloca mais maionese do que creme, por exemplo Porque senão o cheiro da maionese vai ser mais forte Não coloca mais azeite do que creme Porque senão o cheiro do azeite vai ser mais forte, tá bom? E é isso aí Mistura tudinho Bata no cabelo E fica um tempinho com ele Até daquela sugada Eu vou ficar uma hora e meia Umas duas horas Uma hora Uma hora, uma hora e meia Tá bom, tá? Hidratação de maionese Já coloquei, já tirei da cabeça Agora vamos ver como que creme Tá? Olha, gente Agora eu vou finalizar com um creme Mas não é secar A finalização não A finalização boa Eu vou deixar pra amanhã Que vai ser que vai ficar a semana inteira, né? Eu vou ver esse creme aqui Comprei o mais gratinho também É a creme para pentear sem enxágue de mocotó Foi R$5,00 Que barato Vamos ver se é bom, né? Não é só pra ficar de hoje pra amanhã Pra não quebrar as pontinhas do cabelo Né? Acho que vai dar certo Bora lá Vai pra frente Bora fechar o nosso último, terceiro e decisivo dia Da hidratação Porque hoje é o dia Hoje é o dia, gente A cara de quem acordou mesmo Tá? E o nosso terceiro O nosso produto importante Da nossa máscara É o Glicopan Pet Ele foi uns R$23,00 aqui na minha cidade Mas dá pra usar muito, muito, muito tempo Eu vou usar uma tampinha cheia nessa hidratação Porque meu cabelo tava, né? Na trança Então eu quero dar uma recuperada Tá vendo essas pontinhas dele? Sinceramente Às vezes eu acho que é só tesoura Mas já tá bem melhor Vocês lembram como tava, né? As minhas pontas já melhoraram mesmo Tem essas partes aqui Mas que eu acho que é só tesoura Mas já tá quase outro cabelo Com isso daqui agora, ó Vai mudar muito Porque isso aqui é uma bomba de aminoácido Que vai direto na proteína Direto no cabelo Recupera tudo Recupera a elasticidade Recupera brilho Ajuda no... Ah, ele é muito bom Só que não pode passar no couro cabeludo Então quando for passar Passa só na extensão do fio pra baixo, tá? E eu vou acompanhar A minha máscara vai ser acompanhada Por esse creme aqui da Pantene Eu tô muito triste porque A maioria das meninas que tem cabelo cachado no YouTube Tão esquecendo da Pantene, gente Pelo menos no meu cabelo O meu cabelo fica outro Pena que é caro, né? Então, assim, eu tô há muito tempo Sem usar Pantene no meu cabelo Mas há muito tempo mesmo Porque é caro E é pouco O creme de pentear deles é Isso aqui, quase, ó E é caro Se fosse isso aqui fosse barato, né? Mas fazer o quê? Paciência É muito bom Mas se eu tô querendo fazer uma coisa boa É Pantene fazer o quê? Então bora lá Vou misturar tudinho Uma tampinha de Glicopan Uma quantidade de... Do pote da Pantene que der na minha cabeça E passar na extensão do fio Deixar E depois fazer uma fitagem E eu volto mostrando pra vocês o resultado Beijo Bora lá Último dia para salvar o cabelo Gente, esse aqui foi o resultado Final do meu cabelinho Pós-trança Vocês gostaram? Eu gostei muito das pontas Teve recuperação Claro que eu vou entrar num cronograma capilar Claro que o meu cabelo precisa da vitamina T De tesoura E isso eu sei muito bem Mas é um cronograma capilar em três dias Não sei se vocês repararam isso Porque foi Primeiro a nutrição, né? Depois a hidratação E por último a reconstrução Então na verdade a gente fez um cronograma capilar Que dura São três vezes por semana Em alguns casos A gente fez em três dias seguidos Pra dar esse salve no cabelo E eu adorei o resultado Eu já tirei tranças outras vezes E eu demorei 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 pro meu cabelo chegar nesse nível Porque se vocês tinham visto antes Meu cabelo não estava assim Antes de eu colocar a trancinha Ele não estava assim Ele estava muito, muito ressecado E eu coloquei a trancinha Ele estagnou E agora é a hora de Taca-le-pau de tratação nesse cabelo E esse foi só o começo Eu vou fazer várias coisas Aqui nele E uma coisa que vocês sempre me perguntam Sim, eu relaxo meu cabelo, tá? Então ele está três meses sem relaxar Dá pra notar a raiz dele Mas que não está me incomodando em nada Eu acho que vou ficar mais uns dois meses sem relaxar ainda Eu não relaxo todo mês E pra mim eu vivo muito bem assim, tá? Depois do casamento eu pretendo sim Voltar e voltar ao meu natural Porque eu já usei cabelo natural uma vez Mas como eu estou interessada mais no comprimento dele Com relaxamento ele ganha esse tamanho Que natural ele não tem Porque meu cabelo ele cai bem Bem agarradinho na cabeça Ele é bem tonhãozinho mesmo, tá? Então é por isso que eu não estou deixando ele natural agora Porque o penteado que eu pretendo fazer no casamento Eu preciso de comprimento No casamento vocês vão entender Vocês gostaram dessa hidratação? Vocês já conheciam elas? Essas hidratações, esses tratamentos todos que eu fiz? Se já conhecia, deixa aqui pra mim Estamos em VEDA Vídeo todos os dias no canal E é isso, amanhã a gente se vê Beijos pra vocês Até amanhã, gente linda!